Olá pessoal vocês devem estar estranhando aí porque que eu tô assim né de costa é porque hoje e de hoje que era o caminho de botar esse papel de parede no quarto do meu filho quer dizer do medo dos meus filhos né que eu tenho um casal de filhos só que na correria como eu mudei agora de turno de turno lá no meu serviço eu trabalho no turno C eu não pude colocar quando é agora que eu estou aqui limpando a casa hoje é um sábado eu resolvi botar logo esse papel de parede para dar mais um chão no quarto das crianças vou botar só na parte do Benjamin porque eu de quis ela eu ainda vou tentar arrumar um de princesa para ela para ficar bonito que no caso eu quero o detalhe lilás para ela que ela gosta muito do lilás e o tema do quarto dele as coisinhas dele é príncipe é gente então vamos lá ter essa rotina mostrando já tá aqui né é por enquanto que o homem tá ali gente terminando ali eu vou mostrar como é que tá ficando e precisa também ter muito cuidado pessoal para que não fique bolinhas aqui ficou um pouco de bolinha só que a gente foi conseguindo tirar mais as bolinhas olha que lindo meu príncipe eu vou mostrar os detalhes tem uma coroa perfeita maravilhosa tem essas listrinhas aqui ó gente tem um bocado de estrela que as estrelas tem branca e tem azul e tem o nome meu príncipe amei o meu vai ser óbvio que vai ser de menina né gente que eu sou menina tá ficando lindo beijamim 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 olha beijamim 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 be aparecer aqui no vídeo, filha, dá licença aí pra mamãe acertar aqui o berço, peraí viu gente, porque a gente teve que afastar o berço, pra conseguir terminar, é apertadinho, mas, quando vê assim ela prendeu já a rodeira, que ela tem uma mania, eu prendeu a rodeira, porque a beijama gosta muito de mim pra lá pra cá, aí eu prendeu a rodeira, o berço é me brincando com as coisinhas, ficou, o papel parede, tá vendo ó, ficou maravilhoso, é tão lindo, não precisa mudar, tá lindo isso daí, amei, agora só falta o meu, a gente finalizou aqui, o nome é meu príncipe, a gente finalizou aqui, o nome é meu príncipe, e uma estrelinha, a gente finalizou aqui, então gente, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e tá ao contrário!